Música Dia 16 de março, vereadores da base governista do prefeito Jonas Donizete aprovaram a toque de caixa uma sessão extraordinária para o dia seguinte, às 10 da manhã, para que fosse aprovado o projeto de lei que privatiza as áreas de saúde, cultura, meio ambiente, esporte e assistência social. Servidores públicos e toda a população foram pegos de surpresa com essa decisão e encheram o plenário da Câmara no dia 17 de março para protestar contra a privatização desses setores. Deixa o povo entrar! Deixa o povo entrar! Esse é um momento muito crucial para a gente, porque Campinas tem uma história de saúde, de educação, públicas muito bons. Isso está sendo sucateado, desmontado e agora vem a lei de OES, que é uma lei para privatizar as coisas. Estamos todos aqui servidores públicos, querendo que a gente volte a ser um serviço público muito bom. O projeto que vem de Campinas para a iniciativa privada foi aprovado pela maioria dos vereadores. São eles... Luiz Rossini, Marcos Bernadelli, Neuza do São João, Paulo Galtério, Professor Alberto, Tiago Ferrari, Tico Costa e Vinícius Gratti. Os vereadores Ângelo Barreto, do PT e Gustavo Peta, do PCdoB, se ausentaram. Essa gestão, Jonas Donizetti e os seus aliados, vem e passa um trator, tentando destruir uma coisa que é muito rara e muito importante para os servidores. E que nós construímos no dia a dia, cuidando da população, zelando pela população. Ele faz isso para lucrar, está entregando os nossos serviços, os servidores e o patrimônio dessa cidade a empresas que visam o lucro. Votaram contra o projeto de lei, Arthur Orce, Carlão, Paulo Búfalo e Pedro Tourinho. Indignados com a decisão da Câmara, a população reagiu e seguiu em passeata pelas ruas da cidade até a prefeitura. O pessoal que está nessa manifestação, em defesa da saúde pública, em defesa do serviço público, tanto do esporte como da cultura. E os senhores vereadores acabaram de entregar a iniciativa privada, o serviço público. O fato deles votarem não significa nada para nós, porque nós vamos para as ruas e vamos denunciar. Portanto, querendo eles ou não, o povo está na rua e vai derrubar esse projeto na prática. Isso é inadmissível. O que a gente quer? A gente quer a derrubada imediata dessa situação, desse projeto, votado na calada da noite, com a compra de vereadores, de forma desavergonhada. Nós fomos pegos de surpresa com esse envio do PL10 para a Câmara. Voltamos à Câmara, fizemos barulho, dissemos para os vereadores que aquilo não nos representava e não fomos ouvidos. Com a maior truculência possível, os vereadores aprovaram esse projeto de lei, sem qualquer debate com a população. Vocês viram hoje o que os vereadores fizeram. Mais uma vez, estão voltados sempre para o governo Jonas. Então, mais uma vez, estamos na rua e vamos pedir o apoio da população para estar sempre com o Conselho Municipal na rua, contra a privatização, contra esse prefeito privatizador. As OS significam para a cidade de Campinas um retrocesso absurdo na sua história. Fora Jonas! Dê-se ao respeito, porque o servidor não vai esquecer o que você está fazendo. E aí